Pessoal, vamos falar da desapropriação do hotel Tambaú em João Pessoa, na Paraíba, que isso aí tem uma visão libertária bem interessante sobre isso daí. Essa notícia foi sugerida por Ronaldinho Paraibano, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui é a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e lá tem um hotel que foi construído na praia, na época de 1970, se não me engano. É um hotel todo diferente, ele é redondo, tá vendo? É um hotel de luxo, assim, de alto padrão, né? E ficou como um símbolo da cidade ali, né? O que aconteceu? Em determinado momento, eu imagino que tenha sido por questão de morte do cara que construiu originalmente, ou então briga de sócio, eu não sei exatamente o que aconteceu. O fato é que em determinado momento, várias pessoas que eram donas do hotel começaram a brigar entre si, e com isso o hotel fechou, tá abandonado, tá depreciando com o tempo, tá acabando lá, tá totalmente sendo depredado, porque se ninguém cuidar, qualquer imóvel acaba se desmanchando no tempo, né? Então, o que aconteceu, né? Como ele é um hotel que virou um símbolo da cidade, e tá se acabando, né? Porque tá abandonado lá, a prefeitura declarou o hotel um bem de utilidade pública e vai desapropriar o imóvel, ou seja, vai tomar das pessoas que estão brigando, eu não sei se no caso são herdeiros do dono original, isso é muito comum nesse tipo de coisa, né? O proprietário original morre, daí os herdeiros na hora de fazer a coisa dá confusão, ou outra situação que é muito comum, eu não sei também se foi isso, é a questão de sócio, né? O pessoal constrói a sociedade, em determinado momento começa a ter briga na sociedade, e aí também desanda esse tipo de coisa, né? Mas o fato é, o hotel tá abandonado, tá? Então, assim, tá caindo aos pedaços e a prefeitura vai desapropriar pra acabar com a briga dos sócios, né? Bom, por que que é interessante esse caso pra gente justamente pra entender como é que isso seria resolvido numa sociedade anarcocapitalista, né? Eu não preciso dizer pra vocês que é um absurdo esse negócio de prefeitura poder desapropriar o imóvel, você tem um imóvel, meu amigo, aquilo é seu, né? A prefeitura não tem que... que negócio é esse de desapropriar, né? Tudo bem, eu não sei se vocês sabem como é que funciona isso, mas na verdade a desapropriação, ela é paga, tá? Então, de repente, nesse caso aqui, pro pessoal que é dono do hotel, ou pelo menos para uma parte deles, essa desapropriação pela prefeitura pode ser a melhor saída, porque no final fica essa briga eterna na justiça, não decide quem é o dono, quem não é dono, quem tem direito a quê. Então a prefeitura vai lá, desapropria o troço e dá dinheiro pro pessoal e pronto, encerrou o assunto. É uma forma de resolver isso daí. Por um lado, ou seja, até pra quem tem um imóvel desapropriado, não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Já tá cheio de casos na história de gente que subornou, que pagou corrupção, que pagou propina para o político ir lá desapropriar o prédio dele ou a casa dele ou alguma coisa assim, porque é tipicamente o caso de uma casa que perdeu muito valor com o tempo, aí a prefeitura vai lá, desapropria, paga o valor integral da casa, mas o cara se deu bem, entendeu? Ele pegou dinheiro, mais dinheiro do que realmente deveria, né? Então, mas tirando esses casos de interesse da pessoa, de ter o bem desapropriado, isso é muito comum, é mais comum do que se imagina, é lógico que é um absurdo a prefeitura, o estado, ou qualquer outra pessoa poder determinar que vai desapropriar o seu bem. Não tem isso, não tem esse negócio. Muita gente fala assim, ah, não, mas é o bem com interesse coletivo, o interesse da sociedade. Porra nenhuma, a sociedade não tem interesse. Interesse tem pessoas, pessoas têm interesse. A sociedade, um monte de gente, cada um com um interesse diferente. Não existe essa coisa de interesse social, interesse público, é interesse do político que está ali, né? Ele diz que é interesse social porque ele gosta de dizer que ele representa a sociedade, mas isso é falso. Ele não representa ninguém. Enfim, mas repara, nesse caso aqui, é um caso que você fica pensando, como é que resolveria esse negócio no Capistão, né? Como é que seria essa desapropriação, né? Veja, aqui, o que eles estão falando é que começou o processo agora, né? A primeira coisa é a prefeitura justamente declarar de utilidade pública naquela hora, agora vai fazer o processo de desapropriação, vai haver um pessoal lá que vai calcular, um pessoal na prefeitura que vai calcular o valor do imóvel, né? No caso aqui, o valor do hotel, vai pagar isso para as pessoas e vai pegar o bem para a prefeitura. Isso aí é o padrão de desapropriação. É muito comum também a prefeitura fazer desapropriação e pagar com o precatório. Isso pode acontecer também. E você sabe, receber dívida com o precatório é literalmente um papelzinho de vento dizendo assim, devo, não nego, pago quando puder, né? E aí você nunca vai receber esse dinheiro. Realmente é muito ruim nesse caso. Não sei se vai ser o caso aqui. Se foi interesse do próprio pessoal ali, pode ser que tenha sido até tudo arrumado para eles receberem o dinheiro já, né? Mas enfim, como é que se resolve um caso desse, não, Capistão? Ou seja, você tem um monte de briga de gente de, vamos supor que seja o caso, seja herdeiros, tá? Eu não tenho certeza. Aqui na matéria não fala. A questão toda parece que foi uma briga entre herdeiros. É, nós estamos falando aqui que foi herdeiros, né? Algo de uma disputa judicial por sua posse encontra-se fechado e acumulando dívidas ali na deterioração. Não, não fala o que foi. Mas vamos supor que seja o caso, né? É um monte de herdeiro brigando ali pelo imóvel e, poxa, fica aquele negócio abandonado, né? Uma pena, porque, poxa, é um hotel bonito. É um negócio turístico e coisa e tal. E, bem, não, não existiria desapropriação no anarcocapitalismo por motivos óbvios. Não existe quem desapropriar o quê. E como é que isso seria resolvido no Capistão? Veja, isso daqui é um problema que existe por causa do Estado. Por que que tá esse pessoal brigando na justiça até hoje? Por que que essas brigas judiciais aqui no Estado de Estão duram 20, 30, 50 anos de briga judicial? Justamente porque a justiça estatal é extremamente lenta. Ela tem um processo complicado, ela tem um processo lento e, no final, você gera esse problema. Então, o problema aqui não é ah, vamos usar desapropriação pra resolver o problema. O problema aqui é justamente que essas pessoas não têm acesso a uma justiça decente, a uma justiça privada. no momento que esse negócio, como envolve título da propriedade, entrou pra justiça estatal e agora, meu amigo, vai levar 200 anos pra resolver isso aí na justiça estatal. Então, na verdade, esse tipo de problema foi criado pelo Estado, não foi criado pelas pessoas ou por quem tá ali do lado, né? A situação ideal seria se você tivesse um julgamento rápido do que aconteceu ali, eu não sei qual foi o caso ali, o que que levou a briga em si, mas se tivesse um julgamento rápido, rapidamente se decidiria, o melhor para essas pessoas era vender esse hotel, porque já que eles não querem continuar com o hotel, pode ser que o hotel não estivesse dando lucro mais, isso é uma possibilidade, é um prédio dos anos 70, ou seja, esse tipo de coisa, prédio começa, depois de uma certa idade, ele começa a ter um custo enorme de manutenção, né? Aí você já não consegue retirar o lucro esperado naquele prédio, eu não sei também se é o caso. É uma possibilidade, agora que ele ficou abandonado um tempo, é pior ainda, né? Então, no final das contas, essas pessoas que estão brigando por ele, o culpado dessa história toda é justamente a ineficiência da justiça, que fica com esses processos intermináveis, que não se resolvem nunca. Então, numa capstão, para início de conversa, não haveria a possibilidade de desapropriação, não existe isso, o que ia se resolver esse troço é justamente com a decisão rápida sobre a lide que tem entre os sócios ali, ou herdeiros, eu não sei, e a partir daí, meu amigo, ah, eles não querem mais o prédio, eles vendem, isso aí não interessa mais, enfim, não, ao contrário do que pode parecer, ah não, a desapropriação resolveu o problema, resolveu o problema que ela mesmo causou, que o próprio Estado causou com a demora em resolver coisas na justiça, né? Então, realmente, é uma pena, parece um hotel bem interessante, eu confesso que eu nunca tive em João Pessoa, é uma das poucas capitais do Brasil que eu não conhecia ainda, mas realmente me parece um lugar bem legal aqui, o hotel parece muito bonito, realmente, é uma pena essa situação toda, mas olha só, não é o Estado que está resolvendo um problema, o Estado causou o problema. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.